Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal beleza? Hoje, 23 de julho de 2021, agora são exatamente 15 horas e 49 minutos, esse transgarrado aqui, meu filho, aqui tá saindo de Belo Horizonte e no sentido Vitória. Vamos voltar pra cá, quero mostrar pra vocês, tem um acidente aqui pra cima, pra quem tá chegando em Belo Horizonte, a chegada em Belo Horizonte aqui, do lado aqui do pátio do Detran aqui e tal, aqui tem toda, do lado direito na frente ali. Aqui na frente aqui, é o local exato aonde aconteceu que o acidente aqui, olha só. Tá aqui, do outro lado aqui, ó. Caminhão reboque. Olha só. Vamos chegar lá bem pertinho pra gente ver ali o que aconteceu, olha. Caminhão reboque aqui, ó. Bateu aqui na, na mureta aqui de concreto aqui, ó. Aparentemente envolveu com essa carreta aqui, alguma coisa, senhor. Vamos chegar lá bem pertinho, mas bem pertinho mesmo. Olha só. Caminhão rebocando o outro aqui, ó. E aparentemente, parece que bateram por trás dele aqui, ó. Olha só. Nossa, mas arrebentou a frente dele toda aqui, ó. Olha só. E aqui do lado aqui, ó, tá a carreta de minério aqui, ó. Minério? Acho que é minério, né, lá. Tenho bem certeza, não. Olha só. Rapaziada, tá ali e tal, aqui o trem todo. Vamos voltar aqui e voltar com tudo. Voltar aqui e voltar aqui é milhão aqui, ó. Ó. E agora, meu filho, ó. Agarrou tudo aqui, ó, na chegada aqui de Belo Horizonte, ó. Olha lá, ó. Tá desviando o trânsito ali, ó. Vou levantar mais aqui, ficar um pouquinho mais alto aqui, ó. Aqui, sentido interior, já agarra agora. Belo Horizonte. Interior Belo Horizonte. Tá agarrando aqui exatamente por causa aqui do... Por causa desse acidente aqui, ó. Mas ela agarrou de ponta a ponta aqui, ó. Chegaram na frente pra vocês verem, ó. Tem um bairro aqui do lado aqui, então esqueci o nome dele. Mas aqui, ó. Tá tudo agarrado aqui, ó. Quem tá chegando e quem tá saindo. Quem tá saindo já agarra mesmo. Já é normal agarrar. Agora quem tá chegando dificilmente agarra o trânsito. Mas tá desse jeito aqui, ó. Tá aqui na minha frente, tá cheio de apagaia aqui, ó. Fica esperto, mas eu vou apagar aqui, ó. Olha só. Trânsito agarrado aqui, ó. De ponta a ponta aqui, ó. Olha lá. Lá pra baixo, tudo agarrado e tal. Que trem toda lá. Tanto na chegada como na saída. Tudo agarrado. Vamos voltar aqui, ó. Olha só. A saída é normal agarrar. Na chegada, geralmente, não agarra, não. Mas tá agarrado aqui exatamente pelo caso do acidente que aconteceu aqui, ó. Olha só. Sexta-feira, meu filho. Feira é desse jeito, meu filho. Vamos voltar aqui, voltar. Rendo devagarinho aqui, ó. Aqui parou literalmente. Sentido aqui nesse sentido que é sentido pelo horizonte, ó. Tá paradinho aqui, porque a pista aqui tá totalmente fechada, ó. Os carros tá passando aqui no cantinho aqui, ó. Um desvio aqui depois da passarela aqui, ó. Aí os carros tá passando aqui, eles desviam aqui, ó. Mas aqui, ó. Ah, meu filho. Ó. Polícia chegando ali. Polícia rodoviária estadual e tal. Que trem toda lá. E aqui é o local exato aonde que aconteceu que o acidente, que a batida aqui, aparentemente foi uma batida aqui, ó. Olha só. Não passa nada aqui, ó. Vamos chegar lá, chegar lá bem pertinho, mas bem pertinho mesmo. Aqui, ó. Arrebentou com a cabine. Arrebentou. Aparentemente foi estrago só dando os materiais mesmo. Vou voltar aqui, ó. Agora esse transo agarrado do meu lado esquerdo, que ele tá saindo pelo horizonte, sentido interior, que geralmente agarra mesmo pelo fato da pista afunilar. E aqui na frente tem outra carreta parada aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho. É obra da BR381. É, às vezes acontece com um acidente, a gente vai passando e te mostra que eu, na verdade, tô voltando lá do tremo de Caeté. Ah, e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu? Ah, eu tô chegando aqui a milhão, meu filho. Um abraço a todos. Uma próxima vez... E aí... Obrigado.